E uma ação rápida da polícia prendeu preventivamente um homem de 42 anos que estava ameaçando de morte a ex-companheira. Na noite de domingo, a mulher de 37 anos, com medo, pediu socorro à polícia de Paracatu. Ela disse que foi passear na cidade vizinha de João Pinheiro e que seu ex-marido, não conformado, mandou várias mensagens ameaçando de morte. O homem foi preso aqui em Paracatu ainda na noite de domingo. Militares de João Pinheiro trouxeram a vítima até a delegacia de Paracatu para que ela fosse ouvida. O homem vai responder agora por crime de ameaça, conforme a lei Maria da Penha.